Fala rapaziada, aqui é o Louco do Machado de novo. Mais um jogo do campeonato entre Luiz e Thaís. Luiz já perdeu pra ela, ele já tá abalado, perdeu pra mim, vamos ver. Vai Thaís! Bora Thaís! Vai Thaís, ei! Aê! Vai vindo que ele vai ficar em choque. Vamos ver a gente subir pra suas filhas. Quase! Tira o cabelo do esponho. Ó, sem cyberbullying aqui, tá? Vamos, Rob Esponho, já! Quatro ou seis? Quatro, quatro. Não sei, porque ele tá alto mesmo, só que ela não vai acabar dentro. Quatro. Quatro e meio então. Quatro. Dá só no plástico, ó. Aê Thaís! Bora Thaís, pra cima! Tem chão ainda, hein? Trocou! 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 Treze! Vinte e seis! Vinte e seis! Seis e quatro! Boa Thaís! Tem chão ainda, relaxa. A Thaís vai acertar com o chote, gente. A marreta! Madeira! A marreta! A marreta! Ó, silêncio! Quatro, quatro! A marreta! Boa! Quatro, quatro! Foi seis? Quatro, quatro! Foi seis! Foi seis e o meu também seja seis. Não, por quê? Não foi igual o seu? É, é. Totalmente diferente. Totalmente, fala no lugar, fala no outro lugar. Ficou! Tem pedreira aí, hein? Pegou, viu? Pegou, pegou. Tá bravo, Luiz. Peraí, conferirinho. Vamos ver se pegou. Vai lá. Como é, João, rapaziada? Aê, ganhou um, hein? Tá com quatro pontinhos só. Vamos ver, vamos ver. O campeão da rodada é quem? Tá quem? Tá na frente. Tá empatado, velho? 22, 22, 26, 26, 26, 42, 52, né? É, não é? 82. Isso mesmo. É em cima da 29, 20 mil. 30. Quem é o próximo? Louco do Machado, segue lá no canal.